Começando a música do Bruno Mars, That's What I Like Não fica numa sequência só Mi bemol, menor sete nove Sol sustenido quatro sete nove, que é a harmonia Fó menor sete com baixo em Lá bemol Depois dois tempos indicados, Sol sustenido sete nove com baixo em Si bemol Se bemol sete nove, tem um cinco né, do Mi bemol menor sete nove pra voltar Levada Suave